Senadores, ministros, deputados, prefeitos, vereadores, gestores públicos, educadores, médicos, empresários, jornalistas e especialistas dos mais variados assuntos já participaram do programa Jornal em Foque Manhã de Notícias. Um programa plural e que abre espaço para todas as vertentes em busca da essência do jornalismo, é informação de qualidade e com credibilidade, aliás, marca registrada do Grupo Em Foque de Comunicação, que edita o Boc News. Apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Júnior, o programa já está há um ano no ar, trazendo importância e discussões não só no cenário regional, mas também estadual e nacional, com entrevistados no estúdio ou de forma online no Brasil e no exterior. Jornal em Foque Manhã de Notícias, a credibilidade da informação nas suas manhãs, de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 21h30, nas redes sociais do Boc News.